Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a iniciativa em apreço da autoria do Parlamento da Madeira pretende repor o IVA à taxa reduzida para a eletricidade, para o gás natural, propano e botano e abrangir a prestação de serviços de acesso à internet. Considera o referido Parlamento que as medidas do Governo da República para minimizar os impactos da crise financeira e da guerra da Ucrânia são manifestamente insuficientes para fazer face à escalada de preços e que é necessário reduzir o IVA nestes bens essenciais para devolver rendimentos às famílias e às empresas. Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos estar mais de acordo quanto à insuficiência das medidas do Governo para fazer face à atual conjuntura e quanto à urgência de se devolverem rendimentos às famílias e às empresas, em especial às da classe média. O debate sobre a redução do IVA nestes bens, em especial na eletricidade, não é novo, mas é um debate que mantém a atualidade e que deve merecer a melhor atenção deste Parlamento, dada a crise energética e os efeitos da inflação. Aliás, Sras. e Srs. Deputados, relembramos que o PSD trouxe este debate há três anos desta Câmara e que na altura o PS e todos os restantes partidos recusaram aprovar a nossa proposta que permitia já então a redução do IVA na eletricidade. Sras. e Srs. Deputados, diga-se ainda que estranhamente em relação à iniciativa em apreço, o PS na Madeira não votou contra, mas sim em favor desta iniciativa, o que não deixa de ser curioso e paradigmático, aumentando certamente o nosso suspense sobre qual será agora o sentido de voto do Partido Socialista. Sras. e Srs. Deputados, vai o PS manter aqui na República ou não o mesmo sentido de voto que teve na Madeira? Daqui a pouco já veremos certamente qual será o sentido de voto do Partido Socialista. Em coerências à parte, Sras. e Srs. Deputados, nós consideramos que no quadro das dificuldades e da crise que atravessamos, todas as medidas, repito, todas as medidas que sejam necessárias para ajudar a minimizar os custos das famílias e dos consumidores, afinados em relação aos bens sociais, são bem-vindas. Sras. e Srs. Deputados, há muito que nós defendemos a baixa da carga fiscal, nomeadamente a redução do IVA para a taxa mínima na eletricidade, no gás e nos combustíveis. O programa do PSD previa a redução do IVA sob a eletricidade e o gás de 23% para 6% e um alívio da carga fiscal da classe média bastante superior ao previsto pelo Governo. O programa do PSD, Sras. e Srs. Deputados, era mais ambicioso, mais amigo das famílias, de menores rendimentos e também muito mais amigo das famílias da classe média do que o programa do Governo. Sras. e Srs. Deputados, para além da redução do IVA, uma medida que é bastante positiva, defendemos medidas mais robustas, estruturais e que confiram uma maior estabilidade, nomeadamente no que concerne à prestação de serviços de acesso à internet. Nós entendemos que as opções estruturais dos deveres sofridos, serviços oferecidos, podem ter um maior impacto na redução e devem ser consideradas, em primeiro lugar, sem prejuízo, obviamente, da redução do IVA. Estruturalmente, Sras. e Srs. Deputados, as medidas que têm um maior impacto são as respeitantes aos planos e pacotes de serviços dos operadores ou, em vez destas, da redução do IVA, que não se repercutem permanentemente nas vantagens do consumidor. Sras. e Srs. Deputados, o caminho deve passar pela criação de soluções e de ofertas de serviços de internet mais competitivas e por medidas mais estruturais, duradouras e permanentes que a redução do IVA. Sras. e Srs. Deputados, apesar destas particularidades que agora assinalamos, não vamos inviabilizar a iniciativa em apreço do Parlamento da Madeira. Conforme referimos, todas as medidas que visem minimizar os custos das famílias em relação aos bens essenciais são bem-vindas.